Olá pessoal do canal Conheça Moçambique Para quem não me conhece, eu sou Dilma Ibrahimu e falo de Moçambique Pessoal, vocês já se perguntaram da Pato TV Uma televisão local que existe aqui na Cala Porto Bom, hoje eu estarei saindo daqui da minha cidade Estou na rua, estou caminhando para uma televisão local Que atua aqui dando conselho de informação Entre entretenimento, entre outras várias coisas Então, estarei saindo daqui para esta TV Eu vou fazer lá as filmagens Vamos ver como está estruturada esta TV O que eles têm, o que eles não têm Como é que funciona uma TV online E muita gente pode vir a ter curiosidade Quem é o dono da Pato TV? E eu estou me comunicando com o dono da Pato TV E vamos lá para podermos fazer a gravação Por detrás desta televisão Que é a televisão brasileira E vocês que não sabem A Pato TV é o lugar onde eu fui Dei minha entrevista lá sobre marketing digital Uma entrevista, e é muito boa, muito boa E eu decidi hoje também fazer um conteúdo Mostrando para os meus inscritos Moçambicanos, portugueses e angolanos Assim como brasileiros Esta TV E se você não é inscrito neste canal Acaba se inscrevendo aqui Ativando os sinos de notificações Porque isso é muito importante No crescimento do canal E vamos mostrando coisas Surpreendentes aqui Vamos invadir esta TV E também vamos invadir outros lugares De alguns jovens aqui, moçambicanos Que estão a fazer sucesso aqui em Moçambique Bom, já chegamos ao local É aqui Aqui Onde tudo funciona Pessoal, nós vamos invadir aqui Os estudos da A Pato TV Como vocês decidiram Que queriam ver bastante Então, normalmente é um lugar simples Mas com muita coisa criativa Para vocês que estavam muito curiosos Vermelho, meu amigo Aqui estamos nos estudos Tem muita gente que chega aqui E se decepciona, né? Com a coisa mais simples Que existe neste estudo Mas é aqui onde acontece tudo Este é o técnico de tudo Então, vamos invadir aqui O estudo mais principal Da A Pato TV Como vocês viram Eu estou entrando aqui Aqui estão os cenários Como conseguem ver os cenários Aqui é para coisas tradicionais Mas ele vai falar Está aí Tudo altamente Limpinho Este é o estudo Temos ali Smart para entretenimento Aqui, acho que é para outro programa É um lugar pequeno Para vocês que achavam Que A Pato TV Aqui existe outro programa Ali também é outro programa Aqui também é outro programa Daqui a pouco Aqui é para aqueles convidados Para deixar muito elegante Maquiagem Está aqui o CEO O CEO da A Pato TV Fica deste lado aqui Que temos uma boa luz Vamos Agora você avisa Que estão a vir visitar Não, não Normalmente deve ser assim Para nós entendermos Se vocês cuidam bem do estudo Está aí A expansão Quando chega A expansão Quando chega Não precisa avisar Ela chega de surpresa Eu mostrei O lado de fora Como está Porque as pessoas pensam Que não A Pato TV É um estúdio Muito grande E se decepciona Quando chegam aqui Está em uma casa Tudo ali acontece Mas Diga aqui O CEO Apresente-se Seu nome Diga o seu nome Muito obrigado Sejam bem-vindos A minha casa Pequena casinha Aqui Eu sou o Permelo PCA da Pato TV Na verdade A iniciativa Foi mesmo de Entreter o pessoal E que era uma coisa Que não existia Naquela E naquela Não existia Uma televisão Convencional E a gente pensou Em fazer algo Que possa entreter o pessoal Mas foi Criando mais Curiosamente as pessoas De como criar Uma televisão Mesmo real E era mesmo Para entretenimento Mas agora Já é uma coisa Que representa Naquela Já passamos Aqui entretenimento Informação Debates Desporto Entre outros programas Que tem a ver Com televisão É uma televisão Onde o mundo Na caráter Apresentar A Pato TV Bom Para vocês saberem Que a Pato TV É uma televisão Focada No jovem Jovem Assim como Para dar notícias Focadas também Vamos lá ficar Deste lado aqui Para melhorarmos A qualidade Aqui esta É uma forma De live A Pato TV Onde surgiu Essa ideia De criar TV Online Mais para Cidade pequena Onde não Há muita gente Que consome internet Onde não Há muita gente Que entra na internet Temos várias dificuldades Que desafio Não é Era mesmo um sonho Ter uma televisão Desde pequeno Eu gostei De comunicação Eu fui músico E portanto Por ver os meus colegas Músicos Que não tinham Muita divulgação Em termos de As músicas Não chegavam muito longe Aqui na cala E eu pensei Em fazer uma Uma televisão Que só focasse No entretenimento Por isso mesmo Que começou A melhor no entretenimento Ficou o símbolo A ideia era mesmo Difundir a marca Aliás As músicas Dos artistas locais Foi começando Com o Top 10 Um programa Que quem está no YouTube Lá conhece Top 10 É um programa Que visava Divulgar os talentos Na cala E daí Explodiu Para um programa Que chama-se Fica em Casa No tempo de pandemia Foi em 2019 mesmo Que a pandemia Entrou na cala E não tínhamos como Gravar os programas Com os nossos músicos A gente fez um programa Denominado Fica em Casa Onde nós íamos Buscar os músicos De casa E entrevistar E falar um bocadinho Dos seus trabalhos Dos seus projetos E etc De lá pra cá Aconteceu Que vinham Mais colegas Amigos Que se comoviam Com essa ideia E pensamos Em criar um programa Programas de informação Jornal E etc Foi um desafio Foi um desafio E começamos dali Fizemos as primeiras notícias Foram bem-vindas E tal E começamos já A receber ligações De empresas grandes Para fazer coberturas O governo O estado A polícia E os hospitais Nós vimos que já tínhamos Um grande impacto E não tínhamos que parar Por isso estamos aqui E com esse sítio humilde Que é Não era assim Há dois anos atrás Por acaso Esse é o segundo ano De existência Brevemente Vamos conferir A festa de aniversário Atrás dos programas Mas fomos ver Que não Tínhamos pouca iluminação Depois Não tinha aquela qualidade Boa E tal A gente disse Não Com o pouco recurso Que nós tivermos aqui Podemos fazer diferente Televisão É o que Criar Criar Inovação Então Nós fizemos Umas Umas Begadinhas De pano E tal Fizemos alguns panos Aqui E tal Ficou uma coisa bonita Fiz algumas iluminações Mais luzes Prefeito E tal Ficou uma coisa bonita Mas eu vi que não Precisava de mais 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 Então Disse Não Vamos lá levar O útil e agradável Juntarmos Como é que será Vamos fazer Reciclagem Reciclagem Lemos alguns Pau Alguns Pau de madeira Por exemplo Isso é de madeira Ok Como consegue ver Isso desmonta Isso Tu podes tirar E dobrar Já fica um cenário Já viram Já viram Ele tirou ali Põe lá de novo Para Por aqui assim E ficar uma coisa bonita Então Tentamos reciclar Este cenário Podemos O mesmo cenário Sempre para dois programas Ok Um programa de debate E um programa de entretenimento Então Só tiramos este Por exemplo Suponhamos Tiramos isto E colocamos Exemplo Isto aqui é um exemplo Colocamos isto Já fica Já fica uma outra coisa Depois de remover aquilo Fizemos outras coisas Fica outro cenário Ok Vamos ao outro lado Vamos remover aquilo Põe aquilo Fica outra coisa Ok Este lado por exemplo Chama-se um programa Chilling Chilling é um programa De entretenimento Ok Como bem Se formos atirar O mesmo Chilling E virar Já fica Um outro programa Ok São dois programas No mesmo lugar Não precisa Dividir o espaço Não temos um espaço Grande Então Tentamos fazer O mesmo espaço Que nós temos É algo que possa agradar Então O mesmo cenário É para o Chilling Virado Já fica Sensações Só mudamos De iluminação É Porque a iluminação Conta com a coisa Que vai ser passada Exatamente Então Tiramos esta tela Por exemplo Põe a imagem De Chilling Ou de Sensações Põe aí Só para podermos ver Põe assim Põe Põe Vamos ver aqui Ele vai Colocar aqui Vamos ver aqui Ele vai colocar Põe aquele programa Que Já Por exemplo Sensações Sim Ele fica aí E A pessoa já começa A apresentar ali O apresentador Fica Aqui Posso apresentar aqui Ah Eu fico aqui Sim Oh sim Fica uma boa coisa Sejam bem vindos Ao programa Sensações Eu sou o Vermel O CEO O CEO Da FACTV Pois é Então Assim Vai A vida vai Vai E aqui Aparecem Grandes figuras Aparecem Ok A famosa Dama Ija Passou aqui O Professor Lai Ok Passou aqui O Marcelo M2 Passaram aqui Os Kelvin e Junior Passaram aqui O EP Iniciativas Esteve aqui Esteve aqui Mas quem Esteve aqui O grande Nacovelen Diretamente Zambésia Ok Estive aqui Várias figuras Em torno Que o Professor Lai Já disse Tem várias De entretenimento E não só Então Senta aqui Tem mais Outras questões Que eu quero fazer Ah Vermelho Tem muita gente Que acha Que para iniciar Alguma coisa Inicia-se De grandes Equipamentos Esta TV Eu já cheguei Não é a primeira Vez que eu chego Você não tinha Esta TV Comprou Agora Mas improvisava O cenário Com que Equipamento Você iniciou A sua TV Qual foi O equipamento Primeiro Que você disse Este equipamento É indispensável É incrível Eu gostaria Eu compro Assim que eu tiver A oportunidade Daquele telefone Eu tenho um telefone Com marca Docomo É um telefone Chinês Ok Comprei A 2500 Em 2018 Ok 2500 Eu usava Aquele telefone Para navegar Fazer minhas coisas E etc Mas quando tive Essa iniciativa Tive o desafio De que Tinha que ter uma câmera Mas como não tive Uma câmera Tive o telefone Smartphone Eu vi que não Posso fazer começando Eu não posso esperar Ter uma câmera Para fazer O que eu fiz Só baixei o aplicativo Depois vou Esqueci o nome Vai estar aí Na descrição O aplicativo E Configurei o telefone Ficou com uma Qualidade meio profissional Certo E fiz os testes Aqui Vou dar A primeira foto Que eu tirei Aqui também Vai passar aí O coisa O Dilma e Bré Vai passar aí Fiz aqui com O primeiro O primeiro casting Com duas moças Uma chama-se Francisca E outra chama-se Tina Fizemos o primeiro casting Aqui Neste plano Aqui Neste plano Tinha aquilo aí só? Não Não Tinha ali Esta televisão Esta coisinha aqui Nós fizemos um pano Verde aqui Ok E pusemos ali assim Como se fosse um Um televisor Ok E ali passavam imagens Feito chroma key E passavam ali Várias imagens Ah Já entendi E para quem Não conhece de edição Pensava que fosse uma televisão Mas não era uma televisão Isso é simplesmente Uma televisão partida Ah Só usavam para chroma key Com aquele pano ali Exatamente Então fomos fazendo Os programas aqui E começaram A ter sucesso Ok Fomos com o smartphone E na altura Não tínhamos áudio Não tínhamos lapela Não tínhamos Gravador E o que a gente fazia Comprei Aqueles auriculares Né Auriculares A gente cortou A ponta Da audição Só ficou A ponta Do microfone Cortávamos Punha aqui Punha o outro telefone E conectava E gravava no telefone E gravava no telefone Para o vídeo Né Então assim fazíamos Na edição Fazíamos A compilação Da imagem e vídeo E ficava O que dava O que dava Mas não tinha Aquela goleira de boa E tal De lá para cá Eu pensei em melhorar No cantinho E tal Com os fundos Que a gente Guardava E tal Compramos Uma pequena câmera Que agora Estava a usar Uma Uma Nikon D3 Uma 5300 Desculpa Que é uma câmera Que não suporta Um tadinho Não é Profissional Mas dá um jeito Ok E outra coisa Outra coisa Que muita gente Fica Tipo Vermelho Para você abrir Uma televisão Você fez um curso De TV Na verdade Ou foi uma ideia Tipo É Vou fazer só Na verdade Eu não fiz um curso Assim Apenas eu tive A oportunidade De passar Algumas televisões Nacionais Passei Algumas Fui convidado Com uma amiga minha Na altura Quando eu era Uma puta Ela chamou Para fazer um Torneio Algumas televisões Ok Como é que funciona E tal Então Naquela visita Apareceu Aquela vontade E aquele amor A primeira vista E mas acredita Que nunca tive Esse sonho De que um dia Faria a minha televisão Eu tive o sonho De comunicar Mas nunca tive Nunca pensou Na minha Passar na minha cabeça Que poderia ter Minha televisão Mas Pela Aquela Aproximação Que eu tive Com os comunicadores De ver o cenário E tal Ver como é que funciona Nasceu aquela paixão De querer criar Minha coisa E eu fui pensando Como criar Estando aqui Sem condições Eu fui vendo Olha Se eles usam Uma tela Assim Eu posso usar Algo assim Se eles usam Cámeras Assim Eu posso usar Um telefone Assim Se eles usam Uma coisa Assim Você levava Do útil Para o agradável Com as melhores condições Para as condições Que eu tenho Ok Não se pressionou Exatamente Então quando eu vim para cá Fiz um bocadinho Que pude Mas quando iniciaste Muita gente acreditou em ti Como estão a acreditar agora Porque essa é uma das perguntas Que eu também Passei Consegui entender Eu passei por isso Muita gente não acreditou em mim Me chamaram de maluco Me chamaram que eu não estava bem Estava a perder tempo Eu vou te contar uma história Muito engraçada Quando eu vim para cá Eu encontrei aqueles amigos De infância Sim Eu disse Por exemplo Não vou dizer os nomes Sim Não pode Não pode Por exemplo Juma Sabes Tenho uma ideia De que era uma televisão Ele vim para onde Você está maluco Irmão Mas o que Não acreditavam Porque vi Sinceramente Me disseram Olá Esse puto Está lá fazendo mal Acho que veio com surumas Dentro de Maputo Veio para aqui Os palhaçaram Eu disse Não Eu não fumo Não bebo Estou a falar algo real Para vós Podemos criar uma televisão Eles Bro Vamos mudar de assunto Então Eu já vi Via que não tem Uma visão comigo Eu mudava de assunto Ok Falava de outra coisa Mas mexia de novo Uma coisa Bro Aqui não tem televisão Mas que tal Criamos uma televisão Eles bro Ah Johnny Deve ter que trocar esse papo Não acreditavam Então quando lancei A primeira vez Programa O programa Top 10 Lancei e Era experimentado As pessoas quando receberam Mas eram tipo Ah Ela precisava de chegar longe As pessoas ficavam aqui no tempo Vai ser uma coisa de duas semanas E prontos Mas o que não sabiam É que eu tinha aquela vontade E ia persistir Ia persistir Até onde cheguei Acredito que não foi fácil Até agora Precisa me chamar de maluco Porque eu já não faço mais nada Já não faço mais nada Eu já me chamaram de maluco A minha própria família Ela disse que eu já estava Sei lá Enlouquecer Enlouquecer Porque eu tenho duas filhas E eu acredito que eu saia de casa Vinha para aqui Não tinha nada aqui Só tinha um computadorzinho É a maneira a si mesmo Digitar onde estava bem e tal Ele disse que olha Você está virar maluco Você deixa suas filhas em casa Passar fome Tu vais lá Passas fome Todo dia lá E voltas com fome Isso não pode ser Estás procurar emprego Não sei o que Eu disse mãe Eu estou procurando emprego Para mim E para os outros Ok E hoje minha mãe é candida Ela diz Se eu acordo tarde Ela me dá chapada Vai para o serviço Vai para o trabalho Então aquilo virou Eu vou dizer mãe Afinal de contas Uma vez que eu estou me dizendo Que estou fazendo coisas De loucura Tenho que trabalhar Agora é só trabalhar É trabalho Ela já candida Bom Já estamos a chegar ao fim Desta pequena tour E entrevista ao mesmo tempo Mas Tem algumas questões Que podemos aqui Até não é questões São conselhos Que conselhos dá A uma pessoa Que tem um sonho Mas não tem força De como iniciar Olha Eu vou dizer no fundo Independentemente de Pode ser que não seja TV Online Numa coisa Desde que seja um negócio Conselho para todo mundo Eu vou dizer uma coisa Do fundo do coração Ninguém nasceu Alguém Todos nós viemos aqui Sem nada Né Então Independente do sonho Que tiver Por mais que alto seja Vá em frente Porque é possível Ninguém nasceu presidente Como dizia Aquele Teu apolete Ninguém nasceu presidente Todos Todos podemos chegar lá Então Independentemente do sonho Que for Vá em frente Que um dia você vai conseguir Não estou a dizer que consegui Mas estou a ir para lá Estou a tentar Então eu não vou dizer muito Não vou dizer muito mesmo Mas vou dizer que Siga em frente E tu tens um sonho Vá em frente do teu sonho Porque um dia pode ser a realidade E eu vim aqui Eu estou fazendo esses vídeos Assim Só para mostrar O quão é fortificante Mostrar um jovem Igual a nosso Porque nós temos Aquela mentalidade Que as coisas só acontecem Na capital do país Porque lá é fácil Fazer as coisas Mas é possível Também não estando lá Aqui também Nós somos capazes De fazer alguma É só você pensar Na fora de caixa Mas vamos lá Onde acontece tudo Porque aqui só Há gravações Aqui só é gravações E agora vamos ver Onde acontece tudo Todas as edições Aquelas todas as imagens Bonitinhas Areva Agora bom Pessoal É o seguinte Bem-vindos Esta é a Essa é a de controle Ok Vamos lá Vamos lá aqui Estão aqui Os nossos pequenos computadorzinhos Ah, ok As edições para controlar o áudio Para avançar a internet As curvas para ouvir o som E tal Estão aqui As caras Que nós usamos Microfones E etc Bom Deixa que eu vou recapitular Sozinho Normalmente Aqui está Para quem quer ligar Para aqui Tem só o telefone Daqui da empresa Como conseguem ver Aqui onde eles escrevem Que é o computador O controle daí O som sai daqui Para no estúdio Aqui estão Outras coisas Aqui não tem muita coisa interessante Aqui é só controlar Tudo Que é feito Tudo que vocês estão a ver De bonito lá Faz aqui Então pessoal Este foi o vídeo Que eu estava a preparar Para vocês Só para mostrar Que nós somos capazes E jovens Pensem muito alto Mirem muito alto Não se desanimem Não há emprego Procure o seu emprego Tchau 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 Tchau